Olha gente, neste momento estou aqui no comitê da Chapa Força que Vem da Galera, encabeçada pelo presidente Flávio Farias e pelo vice-doutor Eucir Simões, o comitê que está localizado aqui na rua Avenida Amazonas, no antigo restaurante Pedaço de Paz. Inclusive, estou aqui com os líderes da Chapa, o presidente Flávio. O presidente Flávio, como é que vai funcionar hoje esse grande adesivaço que vai iniciar a partir das 17 horas? Boa tarde. Boa tarde, Adelmo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Norte. O programa Agora Parintins. E dizer que realmente é uma satisfação fazer esse convite, até porque estamos tendo muita adesão, muitos amigos, muitos sócios da Nação Vermelha e Branca estão nos convidando também para fazer essa grande festa, que será hoje a partir das 17 horas, aqui no antigo restaurante Pedaço de Paz. Já fizemos outros adesivaços aqui em Parintins. Tem muitos carros de amigos nossos, de associados vermelhos da Nação Vermelha e Branca com seus carros adesivados em Parintins. E hoje faremos mais uma grande festa, que antecede, inclusive, a nossa festa maior, que será o lançamento de campanha amanhã aqui no município de Parintins. Olha, estou também aqui, Adelino Aguiar, com o nosso vice-presidente, doutor Elci Simões. Elci, queria que você fizesse o convite aí para o nosso sócio, torcedor do Boi Garentido, para que ele possa vir adesivar seu carro e a sua moto. Boa tarde. Boa tarde, Adelino. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos realmente muito entusiasmados para esse adesivaço. Já tivemos dois adesivaços em Manaus. Em Manaus você facilmente observa carros da chapa Força da Galera nas ruas de Manaus circulando. E eu tenho certeza que Parintins também vai ser um sucesso, esse adesivaço que vai ser hoje, a partir das 17h30, aqui na Avenida Amazonas, antigo restaurante Pedaço de Paz. E convido a todos os sócios para vir adesivar seu carro e fazer parte dessa grande festa que antecede o nosso lançamento da chapa amanhã na Avenida Armando Prado. Tá certo. Então está aí. Para você que desejar já com o seu veículo adesivado amanhã, no grande lançamento, hoje não esqueça de vir logo adesivar, personalizar com a marca da chapa e declarar o seu apoio ao presidente Flávio Farias e o vice Elcy Simões. Volto com você nos estúdios do Agora Parintins.